Oh Cupido, vê se deixa em paz Meu coração que já não pode amar Eu amei há muito tempo atrás Já que eu sei de tanto solução Quem tem, eu sim Oh Cupido, vai longe de mim Eu dei meu coração a um belo rapaz E prometeu me amar e me fazer feliz Porém ele me passou pra trás Eu vejo o rincosão em meu amor um dia Oh Cupido, ei, ei, é o fim Oh Cupido, vai longe de mim Oh Cupido, eu viro um coração Pesado de chorar A flecha do amor Só traz a angústia e a dor Oh Cupido, mas eu confido Coração, oh Cupido Não quer saber mais uma paixão Oh Cupido, por favor, vê se me deixa em paz Meu pobre coração já não aguenta mais Oh Cupido, ei, ei, é o fim Oh Cupido, vai longe de mim Oh Cupido Oh Cupido, oh Cupido Mas eu cupido o meu coração Oh Cupido, não quer saber mais uma paixão Oh Cupido, por favor, vê se me deixa em paz Meu pobre coração já não aguenta mais Ei, ei, é o fim Ah, cupido, vai longe de mim Ei, ei, é o fim Ah, cupido, vai longe de mim Oh, cupido Oh, cupido